A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo sobre o que acontece no Ministério da Saúde e ainda aproveita dicas para manter os hábitos saudáveis em dia. E um projeto inovador foi criado recentemente para incentivar o parto normal em 23 maternidades brasileiras. Essa iniciativa tem mobilizado e surpreendido profissionais obstetras de todo o país. As médicas e enfermeiras se reúnem em volta de uma mulher que está em trabalho de parto. Elas monitoram os sinais de vida e tentam ajudar a mãe a dar à luz ao bebê. Está tudo bem, doutora? Está tudo bem. Na verdade, tudo aqui é um treinamento feito com um robô programado para reproduzir diversos comportamentos de uma gestante e serve para testar as reações da equipe. Enche o peito de ar na hora da contração, prende a respiração e faz passona para baixo, tá? O bebê no útero também faz movimentos. Dessa forma é possível identificar as dificuldades e criar modelos para melhorar o cuidado e principalmente a segurança da mãe e do bebê. num momento tão especial que é o nascimento de uma nova vida. No fim do parto, os participantes avaliam e discutem os procedimentos que foram feitos. O treinamento acontece no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, neste espaço chamado de Centro de Simulação Realística. Com a mãe robô é possível simular com realismo vários tipos de partos, desde os mais simples até os mais complicados, como nos casos em que o bebê não fica numa posição favorável para o parto natural. Aqui você viu que o ambiente é propício para que se faça igualzinho ao hospital. Nós temos o robô, temos várias atrizes, atores que são treinados por nós para simular realmente as situações e ajudar o médico a encontrar a solução dos problemas. A gente estudando isso aqui, vendo que tudo deu certo, vamos disseminar para outros hospitais do Brasil também. Participam do projeto Médicos e Enfermeiros Obstetras de 23 maternidades privadas e 5 públicas. A médica Shirley veio de Fortaleza exclusivamente para participar do treinamento. Ela, que sempre recomenda o parto normal às pacientes, ficou impressionada com o realismo da simulação. Fantástico, a simulação foi fantástica, o proveito foi enorme. A gente tem acesso aqui à tecnologia de ponta e nos dá um crescimento importante. Passar mais um tempinho no supermercado lendo os rótulos dos alimentos pode fazer a diferença na hora de escolher o melhor produto para consumir em casa. As letras são pequenas, muitas vezes até difícil de ler. Mas as informações que estão nos rótulos dos alimentos são muito importantes para que a gente saiba, por exemplo, a data de validade, propriedades nutricionais e até mesmo se existe algum componente no produto que pode ameaçar a saúde de algumas pessoas. O consumidor, tendo uma informação clara, tendo acesso, de fato, às informações necessárias para fazer a utilização de um produto ou para fazer o consumo de um produto, no caso de alimentos, ele vai ser capaz de escolher e de optar o melhor produto para o seu consumo. Pode, no consumo de determinado produto, observar de fato que aquele produto contém uma substância que não deve ser consumida e aí ele se protege fazendo, de fato, a escolha de um produto mais adequado. A Isis sabe bem disso. Ela não consome nenhum produto antes de ler o rótulo. Então, eu olho para ver o que está vindo nesse produto, o que eu estou consumindo. Eu não tenho nenhum tipo de alergia, mas eu vejo que para as pessoas que têm alergia é importante olhar. E, diante disso, a gente acabou pegando esse hábito também, até para conhecer que tipo de produto, que tipo de grão, que tipo de condimento, de conservante a gente está consumindo. A Anvisa aprovou uma resolução que torna mais clara a informação em rótulos de alimentos sobre produtos que causam alergias. Ingredientes como trigo, leite, ovos, soja e avelã devem vir em destaque logo abaixo da lista de ingredientes com letras maiúsculas e em negrito. As empresas terão 12 meses para se adequar a esse novo padrão. Os rótulos de todos os produtos devem ter, obrigatoriamente, uma tabela nutricional, conteúdo líquido, origem, lote e prazo de validade. Para saber mais, acesse o portal da Anvisa na internet. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br. MinSaúde e também pelo Twitter, arroba MinSaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.